Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do estrategista. Hoje, para fazer análise da OceanPact, veio com um resultado que eu vejo como muito alinhado, então de certa forma consideravelmente positivo, ainda um pouco afetada pelas questões do Covid, mas indo em uma direção bem positiva, justamente começando a engatar e podendo agora de fato olhar mais para frente e aproveitar o caixa que eles absorveram consideravelmente grande no IPO para poder expandir as operações. A gente tem a empresa, uma prestadora de serviços no ambiente marinho, então ali tem estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar como foco, basicamente muito mais focada em oil and gas, vinculada ao petróleo, exploração e prospecção de petróleo e gás, dois segmentos basicamente divididos ali, embarcações e serviços, justamente a gente entra em uma abertura mais a fundo deles à medida que vai entrando. A dinâmica da operação é muito bem explicada, tanto no vídeo do IPO quanto nos vídeos do 4 trimestres de 2020, que estão aqui embaixo, então se eu não entendo muito bem a operação ou não conheço muito bem a operação, está tudo bem explicado ali naqueles dois vídeos, essa daqui vai ser uma análise mais sucinta, justamente porque aqui é basicamente um acompanhamento tranquilo da tese de investimento que vem alinhada com o esperado. A gente passa então para um due diligence, não vejo razão para supor sazonalidade, então o resultado quarter on quarter é mais relevante, então eu comparo ele diretamente com o quarto trimestre de 2020, a gente não tem por que imaginar que os contratos têm algum tipo de efeito sazonal por trimestre do ano. O mix da receita por área de atuação está aí na tela, as proporções são próximas àquelas do período anterior, no período anterior a gente tinha visto uma mudança considerável, dado que a empresa está justamente investindo em outras áreas ali, especialmente a área mais de atuação submarina, aquela aranjinha ali. A receita líquida tem uma queda de 0,9% quarter on quarter versus o trimestre anterior, o EBITDA ajustado com aumento de 44,4%, o que leva a margem ali, a margem EBITDA a 21,5% versus 14,8% do período anterior e versus 32,7% do primeiro trimestre de 2020, onde a gente teve um resultado consideravelmente mais positivo. O prejuízo líquido de R$ 20,2 milhões é a mesma questão ali já explicada, a depreciação, como a gente vê, a cobertura do fluxo de caixa está em R$ 28 milhões, o que causa justamente uma redução no lucro líquido contábil, desculpa, não caixa. Então não preocupa, é basicamente a forma como a empresa opera, já expliquei inúmeras vezes o fato de ter grandes equipamentos de valor agregado muito forte, gera uma depreciação em um caixa muito forte. O fluxo de caixa operacional positivo em R$ 24,3 milhões é um fator muito mais interessante de se observar do que propriamente aquele prejuízo líquido, causado ali em grande parte pelo efeito da depreciação. A operação basicamente indo muito bem, ainda sentindo ali efeitos mais leves do que no período anterior, mas ainda sentindo efeitos de Covid, eu estou tranquilo, bem tranquilo com a operação financeira. O backlog continua muito robusto, se mantém firme a tranquilidade do longo prazo da operação, com esse backlog sempre ainda robusto. Cada trimestre que se mantém dessa forma, expande mais ainda a longevidade da tranquilidade que a gente tem com esse tipo de operação, com um faturamento garantido em médio e longo prazo. Além disso, a gente vê na tela oportunidades aumentando em andamento. Então, para quem quiser mais detalhes, está aí uma sequência de contratos assinados e em disputa ali por eles. Mais do que isso a gente vê, como comentado na teleconferência, a empresa tendo ali uma clareza de inúmeras oportunidades, tanto de M&A quanto de compra de embarcações e investimentos ali, que eles estão justamente avaliando com parcimônia, eu gosto disso, dessa parcimônia, para poder tomar a decisão ali de como usar melhor o capital adquirido no IPO e de como expandir essa operação de forma mais racional e inteligente. Conforme comentado no quarto trimestre de 2020, a alavancagem que estava forte não seria um problema. Então, a gente vê a entrada do caixa do IPO transformando ali a dívida líquida em caixa líquido. Vale lembrar que a operação procura casar receita e pagamento de juros e amortização em dólar e outras moedas, justamente anulando o efeito cambial da alavancagem em moeda estrangeira no longo prazo. Então, é algo que a gente não precisa se preocupar. À medida que eles vão fazendo esse processo de casamento, a gente, no longo prazo, vai ter justamente o pagamento de amortização e juros em dólar com receitas que vêm em dólar. Então, é algo que causa um efeito de curto prazo com a mudança dessa alavancagem, mas no médio e longo prazo o efeito é nulo, dado que o recebimento é justamente da mesma moeda. E isso daí acaba viabilizando, isso que eu digo a baixa alavancagem, o recebimento do capital do IPO, acaba viabilizando forte investimento. O CAPEX vem fortíssimo ali na faixa dos 100 milhões de reais, muito positivo para o crescimento da operação. É justamente o que a gente espera, né? Isso daí deve dar, justamente, refletindo o resultado positivamente à medida que o tempo vai passando. Culminando, inclusive, no primeiro M&A, no primeiro aquisição, tá? A compra aí da Up Offshore, tá? E os dados estão aí na tela, justamente para quem quiser pausar e dar uma olhada mais a fundo. Acho que é um bom início, a gestão da empresa tem se colocado de uma forma bem parcimoniosa a escolher os melhores ativos, tá? Mais do que isso, até título de curiosidade, o CEO está viabilizando ali com o RI a possibilidade de atender uma vez por mês com Q&A, né? Com perguntas e respostas aos acionistas. Então, uma vez por mês, a gente deve ter um evento aí para poder falar ali com a diretoria da empresa. Eu acho super positivo, porque, novamente, mais transparência ainda para uma operação com a qual eu já estou bem tranquilo, tá? Abertura das operações de embarcações e serviços, para quem quiser mais detalhe, tá? Só para a gente ter uma noção e poder aí pausar e dar uma olhada mais a fundo. Para quem quiser, justamente, a abertura separada das duas áreas ali principais, né? Dos dois segmentos principais da operação, tá? Embarcações na tela, primeiramente, o que a gente viu ali foi operacional, agora passando justamente para o financeiro, tá? Que dá ali uma abertura maior de nível de margem, de forma de operação do segmento de embarcações. Após isso, justamente, o financeiro de serviços, onde a gente vê a mesma coisa só que para o setor de serviços, inclusive ali com a abertura da ponte de EBITDA, tá? Só para título de curiosidade. Por último, mas não menos importante, consolidado ali com os desenhinhos, justamente para a galera que pensa mais visualmente e que gosta ali de ver crescimento. Na hora que a gente vê ali a receita dos últimos anos, a gente vê que ela vem em um crescimento bem agressivo, tá? Então a operação está, de fato, crescendo e agora com muito mais espaço, dado o capital do IPO e justamente esse direcionamento deles de expansão das operações, tá? A minha posição está aqui do lado, como vocês lembram, no quarto trimestre de 2020 eu tripliquei a operação. Estou bem tranquilo com o preço, gosto da operação, acho que a operação está indo muito bem e tem aí muito, muito para expandir, muito espaço para crescimento. Acho que é um ativo aí bem interessante para a minha carteira. Está finalizando, como eu disse, uma ótima operação com pressão pontual, em grande parte por causa do Covid, né? Que acaba dificultando ali questões logísticas de embarcação de pessoal e por aí vai. Demonstra resiliência, especialmente no trimestre anterior. Muito bem posicionado, tá? E agora estrategicamente bem posicionada e com caixa do IPO. Está ao longo prazo muito positivo, grande espaço para expansão. Eu vejo aí a capacidade de abertura e ampliação aí da operação de forma muito agressiva, que deve refletir muito positivamente no resultado. Então estou muito tranquilo com a operação, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com o sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.